Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo para a Confidente Católica Luz de Maria de Bonila, no dia 18 de setembro de 2023. Amados filhos, recebam meu amor. Vocês são meus filhos e eu os protejo, para que não sejam presas do mal. Vocês continuam no caminho da perdição, adaptando todo o pecado como parte da vida diária. Vocês me tratam com respeito e santo temor, mas hoje também sou tratado como objeto ridículo, e a minha lei está continuamente sendo separada das criaturas humanas, chamando o que é imoral de bom e gostando do que é pecaminoso. Transgrediram a minha lei. Passaram a adorar deuses paganos. Esta geração enfrenta-me sem ter presente a consciência de que eu sou Deus. Vocês me ofendem sem pensar que estão recuando espiritualmente, gostando de rastejar pelo chão como cobras. Ai dos governantes que entregarem seus países nas mãos do mal. Ai desses governantes. O peso da minha justiça cairá sobre eles. Ouvirão falar de conflitos sem saber o porquê. Verão nações lutando contra nações, e os poderosos com mais sede de conflitos os conduzirão para um grande terceiro conflito mundial. Os meus filhos passam fome. A água continuará a invadir os países, e a pegá-los de surpresa. A terra se abrirá em vários lugares. A terra tremerá, devido a fortes abalos. Amados filhos, zombaram de vocês que acreditam e mantêm a fé na minha palavra. Mas não tenham medo. Não sofram por isso. Ofereça-me suas tristezas e dores. No peso da minha cruz, carregarei para você o que hoje sofrem. Amados filhos, o sol se conduzirá para a escuridão. O sol está instável, e direciona fortes explosões geomagnéticas em direção à terra. Preparem-se com o necessário para a subsistência. A criatura humana rejeita os meus chamados para se preparar. Tenho pena dessas criaturas. Na escuridão, elas não saberão como agir. Vivendo da misericórdia daqueles que acreditam e se preparam. Rezem, meus filhos. Rezem porque a terra continuará a tremer fortemente. Rezem, meus filhos. Rezem pela França e pelo seu governante. As provocações do mal continuarão. Rezem, meus filhos. Rezem também pelo México. Que sofrerá os tremores da sua terra. Mantenha-se em oração e ação. Tendo amor em primeiro lugar. Todos são filhos da minha misericórdia. E a desprezam. A criatura humana quer se defender sozinha sem mim. Amados filhos do meu coração. Eu vos amo muito. Eu vos protegerei em todos os momentos se vocês me permitirem. O vento soprará com maior força e fará sofrer alguns países, causando grande devastação. Alguns dos meus filhos possuem um coração de pedra. Esses corações serão tratados com severidade até amolecerem. Os meus filhos são reconhecidos pelo amor à minha semelhança. E para chegarem a mim, devem amar na mesma medida com que eu amo. Eu chamo vocês para manterem a fé elevada. Os acontecimentos na terra acontecerão um após o outro, sem que os países possam ajudar-se mutuamente. O aviso está mais próximo e os meus filhos estão mais distantes de mim. Entre agora, no seu quarto interior e sem máscaras, à luz da verdade. Vejam-se como vocês são, para que se preparem e se convertam. Amo vocês, filhos. Abençoo todos vocês. Vosso Senhor Jesus. Ave Maria Puríssima concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima concebida sem pecado. Amém.